E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? E quero agradecer ao Douglas do canal Inteligentista, que me mandou essa matéria aqui, para me dar uma analisada, para me ver o quão interessante, né? Até ele que não... Eu sei que ele não concorda comigo e muita coisa nesses assuntos, mas até ele percebe o quanto a lei... Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de senso, ele vai perceber que isso aqui é um absurdo, tá? Independente do assunto que a gente aborda aqui, que é exatamente mostrando a misandria nas leis, né? Mostrando o ginocentrismo institucional que virou o Brasil, ou seja, você governa apenas para mulheres, né? Não é o governo para os brasileiros, não. É apenas para mulheres, né? Essa é a realidade. Então, é um absurdo, atrás de absurdo, as leis que a gente tem cobrido aqui, os casos que a gente tem mostrado aqui, né? Os mandos e desmandos da justiça quando se trata de homens, né? Esses últimos dias aí, eu fiz dois vídeos mostrando... Acho que o primeiro está lá no canal antigo, que ainda está aí em processo de recuperação, vamos ver. Mas eu postei um outro hoje mesmo, né? Exatamente sobre... Já nos anos 80 ali, você tinha essa justiça, né? Fazendo injustiça concernente aos homens, né? Quebrando a Constituição. E aí eles ficam repetindo, chorando, engano, como se fosse uma questão nova. O direito, as lutas das mulheres. E aí é onde eu falo. A igualdade que esse povo quer é simples. É mulher sentada em tronos e homem em mina de carvão. Essa é a igualdade. Eles só vão se sentir satisfeitos quando chegar a esse ponto. É claro que não vai chegar, pessoal. Por um motivo simples. A sociedade acaba antes, né? Acaba antes quando todos os homens forem expurgados. Então isso não vai acontecer, tá? O que pode acontecer é uma virada de chave. E uma... Contra a revolução, podemos dizer assim, dos homens de forma extremamente violenta. E aí eu vou ter pena de... Quer dizer, vou ter pena não, vai. Vou ter pena não. Né? Sorte das mulheres que são obedientes aos seus maridos, aos seus pais, é... Né? Que são submissas à... A fé. Essas aí vão ter seus maridos para proteger elas. Tá? As poucas, né? Não sei quantas, mas... Deu a gente dizer lá. Contra. Tô usando. Mas as demais... Cara, eu já falei aqui. Eu não tô aqui para fazer o contraponto, sabe? Eu não tô aqui para... Chegar igual o canal. Não, porque a mídia não ouve os homens, mas a gente aqui ouve todo mundo. Não, não, não. Eu sou igual a mídia, parceiro. Eu só não minto. Eu venho aqui e trago os dados. Conto a realidade nua e crua para vocês. Agora que eu vou abrir espaço. Porque não. Vamos conversar. Vamos ser... Não, não, não. Eles estão tentando nos calar o tempo todo. E agora... E agora é simples, ó. Independente de você ficar calado ou não, eles já determinaram que querem calar homem. Certo? Então, a gente tem que usar o pouco tempo e espaço que nos resta, tá? Eu tô aí vendo se eu decido ou não fazer nesse canal, o react lá da matéria do Fantástico. Se eu decidir fazer, eu vou fazer em live, tá bom? Eu vou fazer em live. É porque a Globo é meio criqui. Ela pode dar um strike no canal, tá? A Globo é meio complicada. Por isso que eu tô aqui pensando como é que eu posso fazer ou não, tá? Se ela ainda continua fazendo isso. Vamos lá. Moraes determina a soltura de 149 mulheres detidas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Quer dizer, esse pessoal, né? É do 8 de janeiro, que sim, houve infiltração. Isso é um fato. É exatamente por isso que o PT não quer que instaure a CPI pra investigar. Porque foram eles que plantaram os baderneiros lá. Pessoal, eles chamam os bolsonaristas de ultranacionalistas, de chauvinistas, que seria o ultranacionalista. Pessoal, vocês acham mesmo que um nacionalista, um ultranacionalista queimaria a bandeira do seu país? Por mais que ele discorde de muitas coisas? Tu acha que um nacionalista de verdade queimaria os símbolos da sua pátria? Então, por aí, você já tira que tem coisa estranha, né? E aí, agora, eles não querem investigar. E aí, agora, vamos ver isso aqui. Quer dizer, não são golpistas? Não são terroristas? Soltura por causa do Dia das Mulheres? Por causa do Dia das Mulheres? Só por isso? Quer dizer, as terroristas vão ficar soltas? Ah tá, e cadê os homens, cara? Não tem os homens que também estão aí injustamente sendo acusados de golpistas terroristas? É, mas é homem. Alguém tem que pagar, né? Alguém tem que pagar pelas dadocas, né? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal priorizou a análise desses casos em razão do Dia Internacional. Meu Deus. É foda ser homem, né, cara? Que merda, né, bicho? Que merda em um país de merda desse o cara ser homem, né? É brincadeira, bicho. Outras 61 mulheres envolvidas nos atos de vandalismo seguirão presas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Steph, Alexandre de Moraes, determinou a soltura de 149 mulheres presas pelos atos golpistas no dia 8 de janeiro que levaram à depredação da sede dos três poderes. As mulheres terão que cumprir medidas cautelares como recolhimento domiciliar no período noturno. É isso aí, aqui você paga por ser cidadão e cobrar seus direitos, ser tratado igual criminoso. Meu Deus do céu. E nos finais de semana, além de serem monitoradas por tornozeleira eletrônica. Essas mulheres já foram denunciadas pela Procuradoria Geral da República em processos por incitação ao crime e associação criminosa. Somadas às penas, para esses crimes poderão chegar até três anos e meio de prisão. As condutas dessas mulheres que foram soltas são consideradas de menor gravidade. O Supremo concedeu 407 liberdades provisórias com medidas cautelares às mulheres, sendo que 82 permanecerão presas durante o processo. Quer dizer, elas vão ser soltas, estão presas lá, mas é só nas medidas, né? Eles pareceram que não iam dar liberdade a elas, mas não. É até a medida cautelar, tipo assim, essas aqui são as mais graves. Então, enquanto está liberando as outras, essas aqui ficam detidas para depois tratar o caso delas, que obviamente elas vão ser soltas. Moraes pegou 61 pedidos de liberdade provisória por mulheres que foram denunciadas por crimes mais graves. O ministro entende que a prisão, nesses casos, é necessária para a garantia da ordem pública e para não atrapalhar as investigações. Segundo o STF, considerando todas as mulheres detidas por relação com os atos golpistas... Já viu que homem não existe, né? Os coitados, né? É por isso que eu digo, pessoal, vale a pena o cara chegar e lutar por esse país para acontecer isso aqui? E sim, eu não vou questionar, não. Essas mulheres aqui foram guerreiras. O que eu estou questionando aqui, o que está me deixando puto aqui, é o seguinte. O que está me deixando puto é isso. Cadê os homens? Você vê como a lei funciona. 407 mulheres já foram colocadas em liberdade provisória, sendo 149 nesta quarta. Ah, deixa eu só diminuir um pouco aqui o... isso. 82 mulheres continuam presas, incluindo as 61 que tiveram pedido negado nesta semana. Moraes decidiu ainda conceder liberdade a 4 denunciadas por crimes mais graves, mas que estão com comorbidades como câncer... Cara, o que essas mulheres fizeram? Porque eles não vão dizer, né? O que uma mulher com câncer fez? Não sei. Ela está fudida, coitada, né? Ou são os responsáveis por crianças com necessidades especiais. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse governo, bicho. Essas mulheres são acusadas de associação criminosa armada. Nossa. Abolição violenta do Estado Democrático. Associação criminosa armada. Associação. O que é associação? Sei lá. Sei lá, o marido da mulher tinha uma arma? Aí ela foi associada? Não dá pra entender. Qual é a base disso? Os caras botam o que quiser lá e te condenam, né? Abolição do violento... Abolição violenta do Estado Democrático. Ó, o golpe? Golpe? Sério. 400 pessoas foram dar um golpe pra tirar o... Derrubar a democracia. Meu Deus. Golpe de Estado. Dano qualificado pela violência e grave ameaça com o emprego de substâncias inflamáveis. Quer dizer, foram... Se você for olhar, foram 4, 5 pessoas que fizeram isso, né? Botaram todo mundo na conta. Quanto ao patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio tombado. Os comentários. Vamos ver os comentários? Tá pedindo pra mim logar. Logar aonde? Upstream, connect, erro, disconnect, reset, before. Não, não tá. Eu acho que tem que ser assinante pra ver os comentários. Ia ser uma boa ver os comentários, né? Mas eu não sou assinante do G1, não. Tá aí, pessoal. O interessante é que ele não vai pegar a imagem desse povo aqui quebrando nada. Esse povo todo, né? E outro. Tanta gente. Tanta gente. Foi preso ou o pessoal se entregou? Pra mostrar que não tava devendo nada. Porque esse tanto de gente aí, você acha que a quantidade de policial que tinha lá ia prender esse pessoal? De livre e espontânea vontade? Se eles não quisessem? Esses dois policiais de cavalo aqui mesmo que ia prender o pessoal? Ah, é muita coisa mal contada, né, pessoal? Esse tanto aqui ia prender essa turma aí? E é óbvio que o pessoal vai, obviamente... Não, eu queria, às vezes, que a população realmente fosse pra cima dos policiais, sabe? Não tô excitando nada, não. Mas, realmente, porque, assim... É, sabe? É aquela... É uma analogia que eu já falei aqui com vocês. Que é o seguinte. É... As pessoas que eram escravas, no tempo da escravidão, elas eram por uma questão muito simples. Elas incurtiram na própria mente delas, tá? Que elas mereciam aquilo. Elas vinham de uma cultura merda. Aonde foram vendidos como escravos. E chegaram aqui, eles aceitaram a condição de escravo. Porque queria comer, queria vestir, queria ter um teto. E assumiram a condição de escravo. Agora, geralmente, como é que era feito um quilombo, tá? Como era que era configurado uma casa grande? A casa grande, você tinha ali a família. Você tinha um capataz. Talvez dois caras auxiliando ele ali, tá? Então, vamos supor que dentro da casa grande ali, você ia ter mais ou menos 15 pessoas. Tá? Até menos, a depender da casa. E você tinha, em média, aí, a depender das condições do dono, do engenho, do dono da casa grande, você ia ter mais ou menos 300 escravos. Pessoal, 15 contra 300, o que é que impedia os escravos se rebelarem? A própria condição de escravo deles. Eles aceitarem aquela situação. É a situação do brasileiro. É a situação nossa. Só que aí é o problema. Quando alguém decide agir, é esses gatos pingados aí. O pessoal quer ser mais brigador de internet. Esse é o problema. E mesmo assim, sendo brigador de internet, tem medo de falar a realidade. Fica ponderando como é que vai usar as palavras. Eu não sei, cara. É um negócio absurdo. Mas aí você tira que já é uma injustiça se as mulheres estarem presas. Mas a injustiça maior é assim. Cadê os homens? Quando eles vão ser soltos? Quando vão ser citados? Quando vão ser tratados como cidadãos, pagadores de impostos? Fica aí o questionamento. Tá? Fica aí o questionamento. Você, homem, que pensa em se manifestar, saiba que a justiça não terá a mínima misericórdia de você. Tá? Então pense bem antes de lutar por qualquer causa que você não tenha certeza que vai ganhar. Certo? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui meu repúdio a essa situação. Mas fazer o quê, né? Vamos ver. Se fosse o caso, se fosse o Dia Internacional dos Homens. Não ia nem lembrar, né? Todo mundo sabe disso, que ninguém lembra. Esse é o ponto. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Lembrando, quem quiser dar uma força para o canal, está a nossa chave fixa na descrição. Tá bom?